Música É muita gente dizendo que se inspira em mim E o recado que eu tenho pra dar é o mesmo que eu passei É você ser um cara honesto, né? E nunca desistir Que uma hora as portas se abrem Porque eu nunca esperava virar um vaqueiro profissional, né? Que eu morava no interior De sonho, nem de ter um cavalo bom pra correr E as coisas vão indo, vão indo, vão indo Se você for um cara honesto, trabalhador E tomar de conta das coisas dos outros Porque isso aqui é uma coisa muito cara, né? Você tem que ser um cara muito responsável, né? E o recado que eu tenho é isso aí Ser responsável, honesto E batalhar é que o não chega É que eu acho que...